Desde 2012 o programa Minha Casa Minha Vida começou a ser implantado em Rolândia. O primeiro residencial foi o Europa, onde foram disponibilizadas 48 unidades habitacionais. Este programa do governo federal, que existe desde março de 2009, consiste no financiamento da habitação para famílias que possuem baixa renda mensal. Nesta terça-feira, nossa equipe recebeu uma informação de que algumas casas que fazem parte deste programa federal seriam leiloadas através de uma parceria do Banco do Brasil com a Caixa Econômica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está sabendo alguma coisa que está a casa, o banco, que vai fazer o leilão, não está a vida, não mudou, tem algumas pessoas que não querem a casa? Eu não estou sabendo, não. É, parece como é casa na cidade. Mas isso em qual bairro? Do Tome, do Perazolo, desses jardins. No Tome, no Perazolo, todos os bairros que foram distribuídos as casinhas, será feito um remanejamento? É, das pessoas que não mudaram na casa, das pessoas que não... Que não pagaram, ou aquelas pessoas que venderam, que alugaram. Vai ter um leilão? Vai ter um leilão? É, porque a Caixa vai fazer um leilão, a Caixa vai do Brasil. Nossa equipe esteve na Secretaria de Assistência Social do município para buscar esclarecimentos sobre este assunto. Segundo a assistente social responsável pela gestão do programa de habitação, por lei, leilões são completamente proibidos. Qualquer unidade que faça parte deste plano, do Minha Casa Minha Vida, não podem, de forma alguma, serem leiloados ou até mesmo vendidos. Então, assim, Nayara, o programa de habitação dentro de Rolândia, né, ele trabalha em conjunto com a Prefeitura Municipal, né, que seria a parte do desenvolvimento econômico, com o senhor Ernesto Nogueira, nós da assistência social, né, e o banco, né, conveniado, tanto o Caixa, né, como o Banco do Brasil. Então, essa questão de leilão, ela não pode acontecer, porque nós seguimos um critério do governo federal, né, específico do programa Minha Casa Minha Vida, com renda para famílias até R$ 1.600. Então, nós seguimos a portaria do Ministério das Cidades, do governo federal, e dentro desse programa, a pessoa, ela tem que obrigatoriamente fazer a inscrição e depois ela ser sorteada, né, nós temos que colocar isso também em transparência, né, que seria nos sites da Prefeitura, né, então nós temos quem fez a inscrição de cada empreendimento, quem foi sorteado para cada empreendimento, e cada empreendimento específico, nós temos que sortear 30% a mais de pessoas, né, no caso de documentações incorretas, no caso de renda superior a R$ 1.600,00, então é todo um critério que é estabelecido, né, e se essa pessoa, ela recebe a casa, ela já está ciente desde todo o princípio, desde as inscrições, das reuniões que são repassadas, o contrato na hora de assinar, né, que ela não pode ceder, vender ou alugar a casa, né, ela corre risco, sim, da casa ser tomada dela, isso é lei federal. Então, assim, em relação ao leilão, não pode acontecer, porque caso a pessoa seja tomada a casa dela por essa questão de venda, né, ou de aluguel, ou de alguma outra situação incorreta, a casa é repassada para o suplente, né, por isso que tem pessoas que são sorteadas e ficam titulares e as suplentes. Então, no caso do suplente, ele não assumir, né, a casa, de não ter falta de suplente, aconteceria um novo sorteio para um empreendimento específico, né, Por exemplo, o Perazolo, ele foi com a Caixa Econômica, o Tome, ele já foi com o processo do Banco do Brasil, então nós não poderíamos pegar suplentes do Tome e colocar no Perazolo, ou no Orlandino, ou no Franciscini, é outro processo. Então, cada empreendimento tem o seu processo específico, das inscrições que foram feitas, das pessoas que foram sorteadas. Então, em relação ao leilão, isso não procede, né, não poderia proceder, porque a casa, ela está, a pessoa, quando ela assina um contrato, ela tem a vigência ali de 10 anos, né, até, são 120 meses para pagar a casa. Então, se a pessoa, ela já, se a casa fosse tomada dela por meio de leilão, ela mesmo poderia vender, né, então, aí que está a incoerência dessa questão de leilão, né. Conversei com o pessoal da Caixa Econômica, conversei com o seu Ernesto Nogueira do Desenvolvimento Social, e, assim, a fala é uma só, né, por conta do governo federal mesmo e os critérios estabelecidos. Em Rolândia, existem mais de 1.300 casas que foram disponibilizadas através do programa federal. Segundo a assistente social, em nenhum dos residenciais, houve a questão de sobras de unidades habitacionais. Não, impossível sobrar casa, né, ou sobrar casa no geral, porque cada empreendimento é sorteado, assim, por exemplo, o Perazolo tem 341 casas, né, então, nós temos a relação de cada mutuário, né, de cada quadrilote para ser feita a entrega. Todos os residenciais da Caixa, né, foi a Caixa mesmo, o pessoal de Curitiba que veio para realizar o sorteio de quadrilote e encaminhar os contratos, né. Então, nós temos no site da Prefeitura também o nome de cada mutuário, das 341 casas do Perazolo, das 375 do Franciscini, das 396 do Tome, das 182 do Orlandino. Então, cada casa, ela tem seu mutuário. Então, não pode sobrar casa. Qualquer morador que ainda tenha dúvidas sobre estas unidades ou queira maiores esclarecimentos e informações, podem ir até a Secretaria de Assistência Social, que está localizada na Avenida dos Expedicionários, 291, terceiro andar. Qualquer dúvida, procura a Secretaria de Assistência Social específico, né, ou o desenvolvimento social, né, o desenvolvimento econômico que fica na Prefeitura. Nós temos a informação correta, né, quem trabalha diretamente com o programa de habitação ou os gerentes próprios do banco, né, do Luciano, do Banco do Brasil, que é a nossa referência, ou a Vera, né, da Caixa Econômica, que é a referência também. Então, assim, procurar a informação direto na fonte, né, porque muitas pessoas vêm nos procurar, mas, assim, a informação de que tem casa sobrando... ...